Fala galera do canal do Vavá, sou o Palhaço de Itália, assinou o programa para vocês se inscreverem no canal, deixar o like que é muito importante, tá bom? Valeu, tamo junto. É inquestionável você hoje não dar um favoritismo para o Palmeiras, por mais que fiquem brabos comigo, os próprios nossos torcedores. O Palmeiras é favorito quarta-feira, ele tem a faca e o queijo na mão para cortar quarta-feira. Ele é o melhor time da Libertadores, que fez mais pontos, está vivendo um momento mágico, maravilhoso, de bem com a torcida, com a imprensa, lógico, uma coisa puxa a outra. E vieram aqui, encontraram, tiveram a fortuna de fazer dois gols naquele empate doloroso em cima da hora e saem como favoritos na casa deles, né? E nós podemos provar que a gente é humilde ir lá fazer a nossa parte e esperar no final da quarta-feira, né? Porque, de repente, esses mesmos meninos que hoje eu estou não criticando, eles, quem sabe, acontece uma coisa diferente e a gente possa ganhar. Vamos trabalhar.